O vídeo feito por um morador mostra a onça parda caminhando tranquilamente em frente à entrada de um condomínio de casas. O flagrante foi no fim de semana. A onça foi vista no gramado da área externa do condomínio que fica em Senador Canedo, próximo à zona rural. A presença do felino assustou quem mora na região. Aqui na chácara da dona Essie, é assim, tem cachorrinho pra tudo quanto é lado, ela cria gatos também. E por isso ela tá tão inquieta desde que ouviu a falar da presença da onça aqui na região. Ela tem medo de que o animal silvestre possa atacar os bichinhos de estimação. Estão falando que mataram, já sumiram as galinhas d'água que tem beirando o córrego, os bichinhos rasteiros que tem por perto também, sumiram. A Maria Helena é vizinha da Elci. Ela cria dezenas de cães e gatos numa outra chácara à beira de um córrego. A aposentada conta que há alguns dias os animais ficaram estressados com barulhos vindos da mata. Deve ter uns três, quatro dias que eles ficaram muito valentes e foi uma coisa horrorosa. Um vizinho, um senhor que já morou em mata, ele comentou com a nossa vizinha, a Vânia, e falou com ela, olha, eu ouvi rugido de onça. Você tá ficando doido? Não, eu ouvi, eu conheço, eu morei na mata. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Ibama fizeram buscas na região, mas nem sinal da onça. A orientação é que ninguém tente caçar o animal que tem hábitos noturnos e costuma andar vários quilômetros por dia. E caso a onça seja vista, novamente o importante é que o Corpo de Bombeiros seja informado. A gente não orienta que essas pessoas sem treinamento, sem equipamentos necessários, vai colocar em risco a própria vida, vai colocar em risco a vida do animal. A gente quer preservar, quer ter uma relação harmoniosa entre o ser humano que tá ocupando os espaços, os habitats e também os animais silvestres. A bióloga da Agência Municipal de Meio Ambiente de Senador Canedo tranquiliza a população e explica que a onça não é um predador do homem. Isso ocorre o risco de atacar caso se sinta ameaçada. Quando for avistado, mantenha-se distante, mantenha o contato visual com esse animal e vai se afastando sem correr, sem dar alarde e tente contactar o pessoal do Corpo de Bombeiros. Apesar do medo de se deparar com a onça no quintal de casa, Elcy e Maria Helena também se preocupam com o bem-estar do felino. Colocar num lugar que não dá perigo pra ninguém e muito menos pra ela, porque afinal de contas é um animal em extinção. Então nós devemos cuidar deles também. A minha maior ansiedade é o apoio das autoridades competentes e fazer esse resgate o mais urgente possível.